Salve, salve galera, boa tarde, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo, nós estamos em Boituba, no Centro Nacional de Paraquedismo, aqui na queda livre, e agora a nossa vítima é o Sérgio, fala aí Sérgio, tudo bem? Não, Boituba, bem não é uma palavra, é lógico, vai ficar bem melhor lá em cima, não é não? Certeza, certeza, esperamos por isso, me conta, de onde veio essa ideia maluca, cara? Alguém é de presente, é? Quem deu, quem deu? A CIDADE NO BRASIL Sensacional, cara, do caralho, meu, puta que é o pariu! E esse sol, cara? Esse foi sol, olha, nossa! Muito obrigado aí pela visita, nós vamos curtir mais um visual e a gente se vê lá embaixo. Isso aí, valeu, valeu, obrigado. Valeu muito a pena, sensacional, demais, não tem nem palavra, é fantástico. Tá, é combinado? Recomendo muito! Uhul! E aí, ó, bem-vindo ao mundo do paraquedismo. É isso aí! Galera, faz igual o Sérgio, vem saltar em Boituba com a queda livre. Vem! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, cara, olha. Eu não sei como é que eu fui parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com a graça, pensando com foto e é muito, muita adrenalina pra mim. E aí, ó, bem-vindo ao mundo do paraquedismo. Legenda por Sônia Ruberti